Olha só, na política se fala muito sobre partidos de direita, de esquerda e outros conceitos que podem não ser, não ficar muito claros aí para algumas pessoas, né? Por isso a nossa equipe decidiu ajudar a esclarecer. É o que você confere agora na reportagem do Vitor Moretti. Assunto adorado por alguns e odiado por outros. Mas é algo que mexe com a vida de toda a população. E quando a gente sai às ruas para perguntar se alguém sabe o verdadeiro significado político de esquerda e direita, a resposta é meio assim. Politicamente o senhor se considera de esquerda ou direita, ou o senhor não sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. Mas já ouviu falar? Já. Mas assim o senhor não se arrisca a dizer se é de esquerda ou de direita? Eu não. Esquerda, né? Contra. Sei lá, acho que é. Direita é a certa, né? Direita, né? Por quê? Porque é o certo. Direita. Mas o senhor entende mesmo o que significa esses dois termos? Fazer aqui no outro. É difícil. Aí as pessoas entram nas redes sociais e acabam confundindo os termos. Surgem as brigas, as discussões e muitas vezes até o discurso de ódio. Será que a população realmente sabe a diferença entre a esquerda e a direita? As explicações estão nos livros de história. A origem dessas denominações começou lá atrás, em 1789, época da Revolução Francesa, ano de mudanças e anseios por direitos. Aqueles que se sentavam à esquerda do orador eram os mais radicais, os jacobinos, defendiam a burguesia, a pequena burguesia, mas eram altamente radicais, defendiam mudanças estruturais. Já à direita se sentavam os girondinos, eram conservadores, né? Defendiam a alta burguesia. E ao centro, os banqueiros, que a gente diz que é o meio termo, é o em cima do muro, mas que em último momento ficavam sempre ao lado de quem estava ganhando. Os anos se passaram e os processos políticos sofreram mudanças. Hoje, o significado de esquerda e direita tem características específicas. A direita, ela é mais conservadora, ela defende propostas mais individualistas, menos Estado, menos impostos, a competição, a meritocracia. Ela defende uma certa ordem social, né? Sem muitas mudanças estruturais. Já a esquerda é diferente, né? A esquerda, ela já defende propostas mais coletivistas, né? Mais solidárias, defende a maior participação do Estado, a maior presença do Estado, mais impostos, né? Desde que esse Estado retorne em benefícios sociais, em direitos sociais ao cidadão. A especialista reforça. A crise política, ela não se encerrará qualquer que for o resultado dessas eleições, né? Qualquer que seja o resultado. Então, tanto se um lado de cá ganhar, um lado de lá ganhar, vai permanecer essa crise política. A gente vai ter um país aí dividido. Eu acho que esse clima de rivalidade, de ódio, acho que vai continuar persistindo. Então, eu acho que passar por esse processo eleitoral é apenas uma etapa, né? Eu acho que outras etapas aí para a gente consolidar a nossa democracia ainda estão presentes.